E lá vem o Huddersfield, pedindo pelo meio, recebendo o Lola e trocou na esquerda, olha só o Bamba, bateu pro gol, bateu! Gol! No Huddersfield, tá o Bamba, recebendo a esquerda, já na área, chutou! T1, tá muito bom, chega de dentro, matou! Gol, Glow, a goshin he usa o bamba! A gente & Gi personnel, jogatando, está ficando no slide, tocou no deles, olha só o Bamba, bateu, bateu de 10! Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.